Boa noite meus amigos, eu sou o Tito e vou fazer uma apresentação para vocês, eu sou o melhor aqui, se vocês acharem que eu sou ruim, é que os demais são dez. Obrigado. 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 Você tem que tomar cuidado com o que você fala quando o Serginho está julgando Porque ele coloca no Youtube os negócios Aí vem de todo mundo ir a ser falante de homônio O que você fala é que não dá bolado? Deleta essa aqui Vai deletar, vai ter que deletar essa bicana Não, não tem jeito Marrona o mente, depois já vê . 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 A gente tem preocupação muito. 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 A gente tem preocupação. A gente tem preocupação. A gente tem preocupação muito. A gente tem preocupação. A gente tem preocupação muito.